Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O Domingão do Faustão desde domingo contou com a participação da cantora Isa. Ela recebeu homenagens de familiares e não conteve emoção ouvir relatos de membros da família que falaram sobre sua trajetória antes de se tornar conhecida no Brasil em intimidades que o país desconhecia até então. Porém, quem também não segurou emoção foi o apresentador Faustão, o qual se emocionou junto com Isa ao vivo. Enquanto ouviu o relato do pai da cantora, o apresentador pareceu bastante emocionado. Isa contou que já tem anos que não ouviu o pai. Meu pai sempre foi minha maior referência musical. Quando eu era criança, eu mudei para Natal, antes de ir para a casa da Vila Militar. A gente morou em um lugar confortável, mas o chão era de terra batida. Um dia choveu pra caramba e perdemos tudo numa enchente. A música foi embora naquela época. Não tinha MP3, tinha só aqueles estúdios CD e ele levava o caminhão junto quanto a ela. Isa ainda confidenciou ao Faustão a separação dos pais como um dos motivos que fizeram com que ela se afastasse dele durante um período, pelo qual também passou por dificuldades financeiras. Agradeço ao meu pai por toda a influência, esforço e dedicação. Meus pais se separaram na semana que eu larguei meu emprego. A situação financeira mudou toda. Fiquei magoado com esse processo e dois anos sem ver meu pai. Fico muito grato por isso e receber essa mensagem foi um carinho para o meu coração completou. É sempre duro passar por uma separação. Foi um processo necessário, não só para os meus pais, mas para todos nós. Quando a gente ama alguém, a gente erra tentando acertar. Reconciliados hoje em dia, a cantora não poupou ela de ousa ao pai. Obrigado por toda a generosidade e humildade para fazer isso para tanta gente. Você não precisa pedir discurso por nada. Eu acho que a gente não tem que viver com rancor. Hoje sou casada e consigo entender melhor. Fico feliz em dizer que as coisas estão no lugar. E estamos juntos, completou a cantora, deixando Fausto tão emocionado com o relato.